A CIDADE NO BRASIL Essa é uma história muito louca! E eu nem sabia quem era! E ele falava assim com todo mundo Eu vou namorar essa menina! Música Eu já era a fim dela antes de ela me conhecer Mas eu sempre quis me casar com ela E desde que eu conheci ela eu quis me casar com ela Música 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 Ele amou quase seis anos, né? E agora tá chegando. Mas eu sei que o que tá por vir vai ser muito melhor do que esses seis anos. Um pouquinho pra eternidade. E agora tá chegando. E agora tá chegando.